Oi, oi gente! Seja bem-vindo aqui ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Pietro Ronaldinho, seja bem-vindo aqui ao meu canal, me siga aqui nas redes sociais, se inscreva no meu canal, mas para quem me conhece, um beijo no seu coração e na ponte do seu nariz, taca lá aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp, Facebook e o vídeo de hoje eu vim mostrar meus aplicativos que eu utilizo e isso para editar meus vídeos, então Aqui está um calor tão grande, e me desculpe porque eu já fugi daqui do conteúdo, tá legal? E vou ter gente, e o primeiro aplicativo que eu vou mostrar para vocês, que eu uso, que eu gosto muito, é o Viva Video Pro, que eu vou deixar aqui do lado, em algum lugar, aqui a foto dele Ele é bom porque ele não tem marca d'água, tá gente? Não tem nenhum tipo de marca d'água, nenhum tipo mesmo E tem muito espaço, entendeu? E, gente, eu vou ter que pausar aqui porque eu vou passar uma mulher aqui, vou passar uma mulher aqui e vou ficar uma barulha Então, até daqui a pouco E voltei, gente! E o segundo aplicativo é o Carnet Master Ele é muito bom, muito legal mesmo, tá gente? Porque você pode botar quantos dias você quiser, ele não tem limite de vídeo Muito bom mesmo, tá gente? Eu super recomendo ele porque eu edito meus vídeos por ele, tá bom, gente? Já vi muita resenha, pesquisei muito, eu devia falar para vocês porque eu não vou gravar um vídeo para vocês Sinta e pesquisar, para não dar como mesmo é uma coisa errada, assim, tipo Você baixar, não super mexer E sim, gente, se você quiser, eu faço um vídeo mostrando como é que se mexe nesses aplicativos Tudo em aqui, tá bom? E o terceiro aplicativo é o Video Show Ele é muito bom e não tem marca d'água, tá gente? Não tem marca d'água Agora, o problema desse aplicativo aqui é porque Ele tem limite de vídeo, tá bom, gente? Ele cabe de 5 a 6 aplicativos só Mas só que ele continua sendo bom, tá bom, gente? E esse aplicativo serve mais para quê? Para você editar foto, fazer capa para vídeo Eu mesmo uso ele para fazer capa de vídeo, tá bom, gente? E o quarto é o Filmari Go O Filmari Go Que eu não vou falar muito para vocês Que eu baixei, mas eu não gostei, tá bom, gente? Eu não gostei dele, não, tá? Mas tem gente que gosta, você pode gostar, tá, gente? Eu estou dizendo minha opinião, tá? Nada contra o aplicativo Se quiser baixar, baixe, tá bom? E o quinto é o Power Direct Então, gente, esse aplicativo, gente, não tem nada o que falar dele Nada, nada, nada O que falar dele agora Tipo, o problema dele é porque ele tem marca d'água O problema dele só é esse Mas fora isso, para editar foto, fazer animação, tudinho Ele é perfeito O que eu uso ele só para fazer essas coisas mesmo, tá bom? E o sexto é o... Gente, eu vou pausar aquele aplicativo, tá bom? Que é o nome meio complicado Sim, gente, volto aqui o assunto E o sexto é o Media Studio Gente, esse aplicativo é muito bom É esse vídeo, tipo, é para você botar música no vídeo É botar foto Bota essas coisas, assim Que nem você vê em muitos vídeos, assim, sabe? Na entrada do vídeo, sempre não tem uma vinheta Não tem a foto da capa do vídeo Que é muito importante E... Gente, para quem não sabe, tipo Eu comecei meu canal agora Não faz nenhum mês que eu comecei meu canal, tá bom? E... Tem gente que vai perguntar assim Mas, gente, se eu comecei seu canal agora E como que tu já está recomendando Porque eu já estou recomendando Porque eu pesquisei tudinho Pesquisei muito, muito, muito mesmo Para não estar dando notícia falsa para vocês, tá bom? E por isso que eu ouvi falar Mas eu uso todas as aplicativas Primeiro eu testei, pesquisei tudinho E o sétimo é o Viva Vida Studio Que é muito legal também E eu também não sei muita coisa dele, tá bom, gente? E esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado muito Deixe seu like, deixe seu joinha Se inscreva-se no meu canal Deixe... Compartilha E esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Então até a próxima